Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais um detonado para vocês do Cássio PX560 teclado incrível da Cássio com ótimos timbres e um preço acessível dessa vez eu trago para vocês os timbres de baixo e se você não assistiu os outros vídeos que eu fiz desse teclado apresentando os timbres de piano, piano elétrico, órgãos e guitarras eu vou deixar aí no card para você o link para a playlist desse detonado e você vai poder acompanhar desde o início e chega de papo e vamos ouvir essa máquina aqui E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?